Olá, gente! Olha, esse vídeo aqui é muito importante para você que quer fazer um banheiro. Por favor, assista com cuidado, aí depois você vai dar a sua nota, certo? Espero que seja nota 10, é o que eu espero, porque, olha, o meu esforço está sendo muito grande. O que é que acontece, gente? Aqui é um piso com dois ralos, um ralo aqui no canto e o outro aqui. Por que, gente? Por que? Esse piso aqui vai ter um box, esse banheiro aqui é quadrado e o box vai ser um box de vidro quadrado. Vai ser um metro aqui quadrado, certo? Então, essa parte aqui tem que estar no nível, certo? Porque o box, ele é no esquadro, tem que estar no nível. Olha só o que é que eu faço. Por que que eu coloquei dois ralos? Um aqui e o outro aqui. Esse ralo, gente, não está entupido, não, certo? Aqui, olha, tem um isoporzinho, olha, para não cair massa dentro, certo? Olha, ele não está entupido, não. Antes que alguém fale que eu entupi o ralo, não está entupido. Eu coloquei um negócio de isopor certinho para não cair massa dentro. Pronto, então já está explicado, né? Olha só. Aqui, olha, eu medi para o ralo aqui, olha, com o nível aqui, olha, certinho. Olha só aqui, olha. Aí tem uma caidinha, olha. Vocês veem que a bolinha, aqui, olha, a bolinha está caída, certo? Para o lado do ralo, olha, certo? Olha, entendeu? A bolinha está caída, então, aqui vai dar queda, viu? Olha, 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 entendeu? Aqui vai dar queda, olha, certo? Então, já está caindo para cá. O que é que eu fiz, gente? Aqui, eu peguei, medi, saí aqui, olha, pode ir por aqui para lá, por favor. Aqui, olha, eu saí daqui, olha, com 96, certo? 96, aqui o risco de 96, aí eu vim para cá, gente, aqui na porta eu coloquei 95. Não preciso nem mostrar, não, está aqui 95, certo? Aqui já tem um centímetro de caída para cá, certo? Aqui para o canto, olha, para o canto está com 94. Vocês veem que já subiu, olha, 94. Vocês estão abaixando um pouquinho a mão dele, 94. Então, quem tem um centímetro de queda daqui para a porta, que é para essa água cair para o ralo, e da porta para cá, também tem um centímetro, que é para a água vir daqui, onde vai estar o vaso, fazer essa curva e voltar. Bom, mas o boxe aqui, olha, o boxe aqui tem que estar no nível, né? O que é que eu fiz? Eu peguei esse nível aqui, 94 aqui, eu vim aqui, olha, eu bati com a régua o nível certinho, certo? Ó, se o rapaz mostra, mostra aqui, ó, vai ver que o nível está certinho, ó, entendeu? O nível está certinho, certo? Para esse canto, entendeu? Aí aqui, ó, eu vim nível, olha, aqui tem um metro, certo? O boxe recebeu um nível, então eu vim nível também aqui, ó, ó. Está nível também, certo? Aí, ó, nível também, certo? Aqui, eu medir do canto que está nível para cá, um metro, ó, nível também, certo? Entendeu? Tudo nível, se você prestar atenção, aí aqui, nível, certo? Tudo nível aí, ó, isso aqui, ó. Se forçar, fica nível aí, ó, viu? Nível, certo? Para quê? Porque essa parte do boxe tem que ficar nível, ok? Aqui, ó, a tampinha que eu fiz forrada aqui para não cair dentro. Tem um vídeo dela, certo? Aí o que é que eu faço, gente? Aqui, eu faço isso aqui, ó. Pronto, eu achei o nível do boxe e aqui está caída para vir para o rauro. Essa água aqui, a água do boxe, como tomar banho, gente, não vai ser preciso mais vocês puxar água com rodo. Já era aquele negócio com o Zé Maria, se vocês puxarem água com rodo, chama o Zé Maria que eu resolvo o seu problema. Resolvo mesmo. Faz um teste para ver se eu não resolvo. Olha o que é que acontece. Aí, ó, só que isso aqui só funciona no banheiro quadrado. Esse banheiro aqui, ele é 2 por 2, certo? O que é que acontece? Aí eu venho aqui, ó. Aqui, ó, eu não tenho aqui o risco. O risco com 1 metro, certinho, ó. Ó, 1 metro, né? Aí eu vou buscar a parede 1 metro, certo? Ó, 1 metro certinho, aqui, ó, viu? 1 metro, viu? 1 metro certinho aqui, ó. 1 metro da parede. Então, eu vou aqui, ó, e faço um risco aqui, ó. Ó, 1 risco aqui, ó. 1 metro, certinho. Agora, lá eu não tenho 1 metro. Aqui eu não tenho 1 metro, né? Eu não medio 1 metro. Então, eu vou puxar 1 metro daqui, ó. 1 metro certinho, ó. 1 metro, certo? Pronto. Achei o esquadro, entendeu? Ó só. Ó, o que é que eu faço, gente? Vocês notaram que eu falei que aqui tá nível, né? Lá do canto tá nível. Só que esse ralo aqui, gente, olha só. Esse ralo aqui eu já deixei 1 centímetro. Vocês vão ver aqui, ó. Eu já deixei aqui de propósito. Antes eu disse, eu já me pedi, tem que bater 1 metro de metro. Ó, eu já medi aqui, ó. 1 centímetro o ralo abaixo. O que é que acontece? Significa que esse canto aqui, agora eu não preciso mais dele. Ele tava nível, né? Com lado, né? Agora eu vou baixar 1 centímetro nesse canto aqui. Pra quê, ó? Daqui, ó. Desse pra cá, já vou dar queda, olha só. Já vou vir aqui, ó. Vou tirar essa massa aqui, ó. E vou forçar aqui, ó. Só do metro pra cá, certo? Ó. Do metro pra cá, eu já vou tirar essa massa aqui, ó. Ó. Do metro pra cá, pra quê? A minha mestra agora, olha, ó. Ó, a minha mestra agora, certo? A minha mestra agora aqui, é este ralo. O brilho vai ficar um pouco longo, mas tenha paciência aí, certo? Tenha paciência acerta ao final. Que eu vou já fazer um teste em outro banheiro que eu fiz ontem. Pra vocês verem, ó. A minha mestra aqui agora é o ralo, certo? Ó. O ralo tava mais baixo. Tava mais baixo. Um sequinho, certo? Ó, ó só. Ó o risco tá ficando, ó. Ó. É do risco pra cá. Chegou no risco, eu paro assim, viu? Entendeu? Ó. Chegou no risco, eu paro. Aqui, ó. Olha só como é que tem que fazer. Certo? Tem que fazer assim, gente. Aqui, lembrando que o ralo é a minha mestra. Certo? Que o ralo é a minha mestra, olha. Ela tá bem firmada, ó. Certo? Aí eu vou já fazer outro vídeo lá. Fazer outro vídeo lá pra vocês. Eu vou mostrar lá como é que ficou. Como é que eu fiz um banheiro ontem. Certo? Eu não fiz o vídeo porque... Aliás, eu fiz o vídeo lá. Não ficou legal porque não deu tempo. Você não dá pra rachir a memória. Não deu tempo, gente. Se você... Fizer... Ó. Aqui, ó. O ralo é aqui, ó. Aí eu vou aqui, ó. Vou pular aqui fora aqui, ó. E vou só aqui, ó. Ó. Vou aqui pelo risco, ó. Ó. Não posso passar do risco. Ó. Passar do risco aqui, ó. Aqui, é muito legal, gente. Certo? Pode ficar aí, ó. Pode ficar. Boa só. Ó, só. Entendeu? A minha mestra agora é aquele ralo, né? Porque eu já tinha baixado ele um centímetro. Não, olha. Passar, ó. Ó. Viu? Se vocês quisessem se inscrever no canal, gente, não esquece daquele dar aquele joinha. Certo? Aquele joinha legal lá. que eu não possa apagar aqui a mestra. Aqui, ó. Ó só. Agora eu vou aqui, ó. E vou puxar aqui só aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Ó. Sempre por ralo lá, viu? Aqui é pra correr por ralo, sabe? Ó. Ó. Eu vou desviar aqui, ó. Entendeu? Ó. 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 Aqui, ó. Eu venho aqui, ó. Entendeu? De duas vezes, né? Eu falo rápido, porque eu quero fazer um vídeo sem corte. Eu não quero editar esse vídeo. Eu quero postar ele hoje ainda. Agora eu vou pisar aqui, ó. E vou arrumar aqui o ralo aqui, ó. Ó. Arrumar aqui, ó. Aqui, agora, só por piso, ó. Olha só. O melhor do que é isso, gente. É Impossível. Certo? Olha só. Agora aqui, eu passei a desencadadeira. Não pode deixar sem passar de novo, ó. Então, tem que vir aqui, ó. E passar aqui, ó. Ó, viu? Aqui, ó. Aqui onde eu quiser, eu vou arrumar. Arrumar aqui, ó. Pronto. Está feito. Aqui o meu método. Aqui, agora, eu venho aqui, ó. Lá pra cá, ó. Certinho aqui, ó. Certo? Olha só. Agora aqui, eu vou riscar o método de novo. Olha só. Vou riscar o método de novo aqui, ó. Vou riscar o método de novo. Lá já está pronto, né? Lá está caindo pra lá. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz ontem. Desse dia mudou. Aqui, o método de novo, ó. O método de novo. Aqui, eu vou, pego nisso aqui, ó. Pra quê? Que eu vou riscar. Pra isso aqui, gente. Olha só. Agora aqui, tira essa aí, por favor, aí. Esse ninho, como vai entrar lá, bem? Essa pena vem pra lá. Minha da índia do fogo aí. Olha só. Agora aqui, tem aqui esse outro ralo, né? Tô aqui, de cachorro e rola aqui. Olha só. Aqui, ó. Tira a massa aqui um pouquinho, ó. E vem puxando assim, ó. Pelas mestras aqui, ó. Beleza, mas só. Aqui, ó. Eu venho com essa regra aqui, ó. Só o risco, ó. Sinto do risco. Quando chegar no risco, ó. Quando chegar no risco, eu falo. Olha. Entendeu, ó. Que é pra quê? A água do bó vai descer pra lá e a outra água vai vir pra cá, ó. Olha só, gente. Olha. Sinto de diagonal. Essa regra, eu não posso vir com ela assim, ó. Seja um ralo. O ralo é o meu guia. Certo? Então, o ralo é meu guia. Entendeu? O ralo é meu guia aqui. Olha só. Aqui, ó. Olha. Aqui, eu venho aqui, ó. Sempre que tu ralo aqui, ó. Ó. Eu venho assim, ó. Nunca a régua, nunca a régua eu posso vir assim. A não ser quando chegar aqui, certo? Ó, aqui, ó. Ó. Vem aqui, ó. Aqui, ó. Só aqui, ó. Legalzinho. Lembrando que esse ralo aqui não precisa se preocupar porque ele tá tampado, né? Essa massa que caiu aqui não tem problema. Certo? Só aqui, eu vou puxar com a enxada, ó. Ó, como é fácil aqui, ó. Olha só, gente. Vai encostando aí. Olha aí, ó. É o vídeo inteiro, ó. Ó, aqui eu tenho que vir assim, ó. Ó. Tento furrado. Olha. Aí, assim, gente. Chegou nessa... Olha só. Você vê esse contrapidinho aqui? É o tamanho do vídeo. O vídeo sem corte, né? Então, é um vídeo bom, gente. Um vídeo que vocês podem dar a joia aí, avançada. Vamos. Dá bastante joia aí, ó. Ó. Olha só. Aqui eu tô colocando o joelho na massa porque o piso tem que ser rápido. Certo? Olha só. Aqui, ó. Olha. Agora aqui, aqui eu já posso virar. Ó. Ó. E vou lá no ralo. Ó. Ó. Lá no ralo aqui, ó. Você apaga o correto do ralo, né? Ó, só. Entendeu? Aí, botou o cerinho, mas depois eu vou arrumar. Quando eu quero dar tudo, eu vou arrumar isso. Pronto. É isso aqui, ó. Agora vamos lá no... Vamos pausar. Aí. Olha só. Vamos fazer a testa aqui, ó. Eu vou pôr aqui, ó. No lugar do box. Certo? Olha, ó. Vou pôr água aqui no box, aí, ó. Olha, ó. A água toda pro ralo lá, ó. Aqui, ó. Aqui no box, aí, ó. Dentro do box, aí, ó. A água vai embora. Olha, ó. Você vê que a água não veio pra cá. A água tá em toda pra lá, ó. Agora eu vou pôr aqui, ó. Ó. Vou derramar aqui, ó. Olha, ó. A água toda pra lá. Toninho, ó. Ó, ó as paninhas correntinhas que tá escuro, ó. Certo? Então, ó. Não vem pra cá, água, certo? A água vai pra lá, ó. E a daqui também, ó. Ó. Então é assim. Um metro quadrado. Que beleza. Então é assim. Se gostar, dá o seu joinha, se inscreve no canal. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos lá.